Como tá cheio, tá lindo rapaziada! Vem com a gente nessa porra aqui ó! É tipo assim! Mas encerrada com o furo, batalha do funk o que vocês querem ver! Mas encerrada com o furo, batalha do funk o que vocês querem ver! Fia 4x4, agora é! Demorou muito! Infelizmente esse rap nem é uma briga, eu vou chorando porque na batalha hoje eu vou ter que matar uma amiga Bagulho é muito sério e eu até me da tristeza, mas a tua morte é decretada hoje sem certeza! Amigo de cu é rola, bota isso na sua cabeça, cê tá ligado mal no seus problemas tu esqueça! Agora eu te falo que isso é batalha do funk, tua mãe vai ficar chorando pela morte do Yang! Amigo de cu é rola no instrumental, então entendi agora porque tu é amiga de geral! Bagulho é muito sério que eu lanço no instrumental, eu chego no freestyle fazendo o essencial! Aí minha mãe lá vem você no papo de pederastia, vou te matar no freestyle mas quem vai perder é rastinha! Cê tá ligado mal, ela vou pegar puta, porque agora eu te falo só que tudo me escuta! E você aparecer qualquer dia morta, ninguém vai ligar com você, ninguém se importa! Bagulho é muito sério, vai ser indiferente, vai morrer em qualquer vale igual uma puta indigente! Aí minha mãe lá vou te falar, adoro fumar maconha, mas você só se importa com os pedaços da lasanha! Então me respeita porque eu me porto comigo, não adianta tu tentar que agora fica fudido! Cê tá ligado, você é uma bucha, com certeza comer lasanha é mais interessante que olha a sua puta murcha! Bagulho é muito sério, te abaixo na levada, e vem comigo agora que é sessão de pesada! É puta murcha, e agora eu vou te falar, é puta murcha, agora passado você é doido pra pegar! Cê tá ligado no seu pulo, e você é ventado, você fica fudido e depois chora reclamando! Para de caô, para de caô, o bagulho é sério eu vou explicar no seu caô! Sabe por que parceiro, meu rap é um bicho, nunca fiz prova pra Colômbia, eu não quero pegar lixo! Vamos ver! Mais um minuto e meio! Duas rimas yang, duas rimas nazi! Não, 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 hein! Já rapaziada! Independente de ideologia ou pederastia, eu vou te amassar com o exercício que eu faço todo dia Que é de exercer minha função de MC, de colar aqui no cristal e toda vez te destrui! Aê menor, você tá de sacanagem, seu rap não é viagem, cê tá levando na bagagem! Então pega a toquezão, usa a favor da sua vida, vê se faz o rap pra avisar só eu para de comer comida! Meu rap não é viagem esse imbecil, vou te mandar a viagem! Pega a esquerda e vai pra puta que o pariu, bagulho é muito sério! Eu te amassi no freestyle, vem com o yang agora que eu roubo pra dar detalhe! Aê menor, cê tá ligado, você tá de sacanagem, se for falar de viagem, tô levando tu na bagagem! Cê tá ligado, ouve a sua que convém, você vai pra puta que pariu, tô maluco, isso não é culpa de ninguém! Para de falar besteira, eu gravo os hits no estúdio, te mato ninguém se importa tipo Elisa Samud! Bagulho é muito sério, esse é ileso mesmo, se eu matar você sou inútil, eu não vou ser pra mim! Aê meu amor, agora eu mordo na improvisação, no caso desse Leil Samud, tu fui atrás só pra comer macarrão! Cê tá ligado, o tempo aqui é esse, agora eu te falo! Aê, fui comer macarrão, fércio não é comum, cê abriu as pernas, no meio da mesa, virou macarrão com a cu! Se bagulho é muito sério, te amassi na rima, e veio com o meu amor, que vai tentar você! Aê, 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 aê! 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 Vai pra puta que pariu, você só sabe número, compra boa e tenta refugiu! Seu tempo acabou, agora cê ficou fudido, esse aqui é um ILAG famoso comido pelos amigos!